Boa tarde, pessoal. A gente tá aqui na aula de ciências, né? Nós do quarto ano, estudando a diversidade da vida. A gente já viu o que é que faz um ser vivo ser um ser vivo, né? Que é ele ser composto de células, ele ter um ciclo de vida, certo? Ele ter a capacidade de responder a estímulos. E os seres vivos, eles também, nessa única célula, que alguns são feitos de uma única célula, nas suas várias células, eles realizam trocas químicas e transformações químicas, que é o que a gente chama de metabolismo. A gente viu que para estudar os seres vivos foi necessário classificá-los. Certo? E que ninguém tem o conhecimento exato do número de espécies de seres vivos que existem na Terra. Mas, que para classificar, foi decidido pela comunidade científica que cada ser vivo teria um nome científico. Porque são vários idiomas no planeta e os nomes populares, que é o nome que o animal, a planta é conhecido, ou até mesmo o mineral, que é um ser não vivo, é conhecido, vai mudar de país para país. Porque um fala francês, um fala alemão. Então, para que os cientistas usem a mesma linguagem, foi decidido que eles também teriam um nome científico. Porque esse nome científico, ele é feito em latim e o primeiro nome vai representar o gênero e o segundo nome vai representar a espécie. O primeiro nome vai ser com letra maiúscula e o segundo nome vai ser com letra minúscula. O nome científico da Sussuara no Onça Parda é Puma, que é o gênero com color, que é a espécie. Puma vem com a letra P maiúscula e com color começa com a letra C. Isso é escrito em latim. Nós vimos também que além de colocar um nome científico, os seres vivos foram classificados em reinos, certo? Eles foram classificados em alguns grupos. Então, nós temos as plantas e os animais. O ser humano faz parte desse grande grupo. E os animais vai desde de um inseto até um ser humano, porque aí tem outras classificações, outras formas de classificar que a gente estudou. Só para vocês lembrarem. Então, depois do reino vem o filo, aí vem a classe, aí vem a ordem, aí vem a família, aí vem o gênero, aí vem a espécie. Que são outras classificações que vão separando mais. Por exemplo, o gênero do ser humano é o dos hominídeos, que só temos nós hoje em dia. Que segundo o pessoal da teoria da evolução, teve o astralopithecus, o homem de neandertal, o homo habilis, né? Que era do mesmo gênero que o ser humano. Aí a família, nós já somos parentes próximos dos primatas, os macacos, certo? Aí a classe já vai aumentando mais até chegar em reino, que é onde a gente está no mesmo grupo de um inseto. Então, somos todos animais, mas tem essas outras classificações que nos separam. Então, nós temos cinco reinos. O reino monera, que são de seres feitos de uma única célula, como as bactérias e algumas algas. O reino protista, que é feito de seres com mais de uma célula, mas também pode ter algum ser protista de uma célula. Exemplo, protozoário e algas. As algas podem estar, além do reino monera, também no reino protista. Depende do tipo de alga. Reino funge. São seres que podem ser de uma célula ou de várias células, certo? E que eles entram na cadeia alimentar no processo de decomposição. Eles não produzem seu próprio alimento, como os vegetais. Eles decompõem o alimento que está ali solto no ambiente para apodrecer. O reino plantais, são seres pluricelulares, com mais de uma célula, certo? Que fazem o seu próprio alimento. Esse nome autótrofo é o que faz o próprio alimento. O reino animal, são seres com mais de uma célula, né? Pluricelulares, que eles precisam comer outros seres vivos, sejam eles vegetais ou animais, certo? E a espécie é um conjunto de organismos que compartilham um conjunto de características e que se cruzam originando descendentes férteis. Ou seja, para ter uma espécie, tem que ter a parte macho e a parte fêmea que possam se juntar e produzir um ser daquela mesma espécie. Por que a gente trabalha com classificação dos seres vivos? Por uma questão de organização, de distinção, diferenciação e para estudar, certo? Aí fora isso, pessoal, nós estudamos também. Então, o ramo da biologia que estuda a classificação dos seres vivos é a taxonomia, que é uma palavra que vem do grego, taxis, ordem, nomos, lei. Aristóteles foi o primeiro que classificou, ele agrupou os seres vivos em dois reinos. O reino animal, que ele só disse que existiam os animais de sangue quente e sem sangue. E o reino vegetal, ele só dividiu árvores, arbustos e ervas. Hoje, essa divisão está bem mais complexa, como a gente já viu. Então, o mais específico é a espécie e o maior, o grupo maior, mais abrangente é o reino. Aí aqui, o Carl von Linné, ele foi quem organizou mais essa divisão. Ele e outras pessoas também, nessa classificação dos seres vivos. Aqui foram várias pessoas que a gente viu no dia que contribuíram, né? E aqui são os cinco reinos. Reino monera, reino protista, reino vegetal, reino funge e reino animal. Essa figura aqui, no dia que eu dei aula, eu deixei no grupo. Aí, a gente viu o livro, né? Que as plantas, o que caracteriza mais elas, é que elas produzem o próprio alimento por meio da fotossíntese. E que elas podem viver em vários lugares. Tem a planta aquática, tem a planta terrestre e tem a planta aérea, que ela fica pendurada em outras plantas e superfícies. Então, o que é a fotossíntese? É a capacidade dos vegetais e algumas algas que têm clorofila. E elas pegam a luz do sol e sintetizam em um açúcar chamado glicose, que elas se alimentam. Para elas fazerem isso, além da luz do sol, elas utilizam gás carbônico e a água. Então, esses seres que são fotossintetizantes, eles não matam ninguém para se alimentar. Aí, vimos os animais, que têm animais de todo jeito, aqui tem uma baleia e uma borboleta, né? Eles podem se alimentar de vegetais ou de outros animais. Mas, eles estão sempre se alimentando de outros seres vivos, quer seja animal ou quer seja vegetal. Porque eles não são fotossintetizantes. Nós não temos a capacidade de fazer nosso próprio alimento através da luz do sol. A gente precisa de outros seres vivos. Certo? E aí, eles vão consumir um vegetal ou outro animal e vão digeri-lo, transformando em pedaços bem pequenos. Aí, as algas. As algas, elas são sempre aquáticas, precisam sempre da água. Elas vivem nos oceanos e em ambientes de água doce, em lugares úmidos. E, mais o que, elas não são plantas, mas elas têm uma coisa em comum, que elas também são fotossintetizantes. Existem vários tipos de algas. Umas estão no reino protista, outras estão no reino monera, né? Como vocês viram ali. Mas, elas fazem a fotossíntese. Ok. Aí, os fungos, eles trabalham na decomposição das coisas no meio ambiente. Eles não realizam fotossíntese. Eles são como os outros animais. Eles precisam de outros organismos para se alimentar. Só que, esses organismos, eles vão, geralmente, o que é que eles vão fazer? A maioria dos fungos, eles vão procurar plantas ou animais mortos. Ou partes de seres vivos, que eles ali se proliferam e começam a decompor. Alguns fungos são comestíveis, como champignon. Mas, a maioria, que é o bolô no arroz, a maioria, ele faz mal para a saúde. Tem um morfo, né? E, as bactérias, elas não podem ser vistas a olho nu. Precisa de microscópio, quer seja eletrônico, quer seja óptico. Para poder ser visto, porque elas são muito pequenas. Seres feitos de uma célula só. Muitos provocam doença. Sacária nos dentes é provocada por bactérias. Mas, a maior parte delas é inofensiva aos seres humanos. Elas também participam do processo de composição, assim como os fungos. Consumindo restos, né? De origem animal vegetal. Participando do processo de apodrecimento dos alimentos e das coisas mortas. O que é importante para fazer o ciclo das coisas no planeta Terra. Então, hoje, nós vamos finalizar aqui, essa página, essa página 28 e 29. E, depois, vai ter o exercício Aprender Sempre. Certo? Então, aqui, o que é um ecossistema? A vida no ambiente. Então, a gente vai ler aqui a página 28. Peguem o livro de vocês. Dê uma pausa no vídeo. Peguem o livro e vamos acompanhar. Todos os seres vivos precisam interagir com o ambiente para que consigam sobreviver. Como vimos, as plantas precisam de ar, água e luz para produzirem seu próprio alimento. Os animais precisam das plantas e dos outros animais para se alimentar, né? Já os animais têm de buscar outros seres vivos para se alimentar. Outros organismos, como os fungos, participam da decomposição de materiais. Então, vou começar a ler o texto de novo, porque eu comecei parando e explicando. Vou começar aqui do começo. Os ecossistemas, a vida no ambiente. Todos os seres vivos precisam interagir com o ambiente para que consigam sobreviver. Como vimos, as plantas precisam de ar, água e luz para produzir o próprio alimento. Já os animais têm de buscar outros seres vivos para se alimentar. Outros organismos, como os fungos, participam da decomposição de materiais. O conjunto formado pelos seres vivos, pelos componentes não vivos no ambiente e também pelas relações que existem entre todos eles, é chamado ecossistema. Uma floresta, por exemplo, é um ecossistema. Um lago ou um aquário que tenham peixes, plantas, algas, micro-organismos, também são considerados ecossistemas. Juntos, todos os locais do planeta onde existe vida, desde o fundo do mar até o topo das montanhas, podem ser considerados um grande ecossistema. Os componentes vivos e não vivos. O que são os não vivos? A pedra, as rochas, o sol, a água, o ar. Os componentes vivos e não vivos de um ecossistema estão bastante conectados. Isso quer dizer que uma mudança em um componente pode afetar os outros. Acompanhe a situação a seguir. Figura 1. Apresentação sem participação. Certo. Os seres vivos transpiram e eliminam água em forma de vapor no ambiente. A água presente no solo e em rios e mares também evapora. Vira vapor de água. 2. O vapor de água pode se condensar e formar nuvens. Se condensar é quando o vapor de água vira de novo água líquida. E a nuvem é feita de água líquida. Então, o vapor de água pode se condensar e formar nuvens, que vão dar origem às chuvas. 3. As alterações no ambiente, como o desmatamento, podem diminuir a quantidade de vapor de água no ambiente e provocar mudanças no clima e a quantidade de chuva de um lugar. Muitos animais e plantas não conseguem se adaptar a essas mudanças e morrem. Ó, então aqui, tiraram as árvores, aí acabou com o ecossistema, com a morada dos animais. Muitos acabaram morrendo, outros tiveram que procurar outros lugares, porque eles viviam bem, né? Aí, aqui desmataram, aí acabou com a água, porque quando você desmata a água do solo, ela evapora toda e ela não fica no solo. O solo, a tendência é secar. Do mesmo jeito, nosso oxigênio que a gente respira, ele é formado no mar pelos plânctons. Se você contaminar o mar todinho e acabar esses seres vivos, logo vai faltar oxigênio no planeta, certo? Aí você vai ter dificuldade de respirar e vai morrer. Então, ecossistema é isso, é a gente viver em um conjunto com outros seres vivos em que a gente depende deles e eles dependem do respeito da gente. Porque, assim, os seres vivos aqui do planeta, se não existisse ser humano, eles iam viver muito bem. Nós precisamos mais deles do que eles de nós, entendeu? Então, aqui, você vai observar a imagem, a conversa desses meninos, e você vai responder a pergunta do menino. Depois, você vai olhar essas figuras A e B aqui e vai responder onde é que está mais adequado para... qual é o ambiente que está mais adequado para a tartaruguinha viver. Está melhor para ela. Na 3, você vai ver alguns exemplos de ecossistemas, como o Recife, de corais, a floresta e o ambiente do Polo Norte e o Polo Sul, né? Que é um ambiente gelado. E vai responder essas perguntas aqui, ó. Quais as diferenças entre esses ambientes? Você acha que algum deles é mais importante do que os outros? É isso aqui que você vai responder agora, tá bom? Beijo! Ah, e eu deixei vocês fazendo esse exercício aqui. E aí, semana que vem, a gente corrige também. Tá certo? Tá certo?